E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque... Cês vão entender o porquê que eu tô de boa. Eu sei que eu tô um pouco sumidinho daqui, né? Cês viram aí que final de semana foi alguns vídeos no canal em que já estavam gravados há muito tempo. Eu acabei fazendo aí um dos melhores momentos, tudo porque foi o meu aniversário no domingo, galera. Então, mano, eu fui correr atrás de muita coisa pro aniversário. Eu também fui, né? Me divertir um pouco, né? Comemorar o aniversário, afinal, não é todo dia que a gente faz 29 anos e que a gente vê os 30 anos batendo na porra. Então, podem ficar tranquilos que eu tô de volta, tá? E hoje o assunto é o seguinte, mano. O chevette. Aquele chevette ali. Isso mesmo, rapaziada. Cês lembram aí que eu fiz um vídeo falando que a gente tava indo testar ele na rua do Drift. E naquele mesmo dia, eu fui pra rua do Drift. Só que aconteceu um porém. Na hora que eu cheguei lá, mano, eu peguei e dei um cavalinho de pau com o chevette. E logo depois de eu dar esse cavalinho de pau com o chevette, mano, ele pegou e morreu e não ligava mais. Ele não ligava mais de jeito nenhum, sabe? E aí, o Luciano e o Juninho deu uma força pra mim. A gente conseguiu arrumar e ele tá aqui em casa de novo. Eu não sei se ele vai ligar. Ontem o câmera aí tentou ligar. Deu certo? Não, não deu certo. Chevette é foda, né, mano? Mas eu acredito que ele vai ligar na minha mão, porque o câmera é meio Nutella, rapaziada. Ele tá acostumado a andar de carro aí, né? Carro bom, né? Aqui ó. Aqui é máquina, filho. Tem que ter os macetes, parceiro. Senão não liga, mano. Ontem ele tentou ligar e não conseguiu. E eu vim aqui à noite tentar ligar e consegui. E aí? E aí? E aí? Baguinho tem que ter o dom, mano. Tô falando. Ó, fazer o seguinte, mano. Eu vou dar uma volta com ele pra rua, né? Vou tentar se ele ligar, é claro. Pra gente já começar esses treinos, né? E eu tenho algumas coisas também pra conversar com vocês. A gente vai falar tudo nesse vídeo, ó. Vou tentar ligar ele aqui. Vamos ver se vai ligar. Fez um barulho bem estranho. Parece... Cheiro de queimado. Eu não sei o que que tá acontecendo nesse carro, tá ligado? Eu não sei. Foi trocado o motor de arranque, colocado o motor de arranque novo. E mesmo assim, acabou tipo... Vocês viram o barulhão que fez? Não era pra fazer, eu acredito. Vou pedir pro Luciano dar uma olhada. Agora, vou pedir pra vocês deixar um like nesse vídeo e vir comigo nessa aventura aqui. Ô, câmera, vem cá. Senta aqui, entra na nave aí. Vamos lá. Abri por aqui, senão não abre. Esse é o chevetão do Mike 021, né? Faltou o cinto de segurança. Esse carro não tem cinto de segurança. E vamos sair daqui de casa com ele. Vamos ver como que a gente vai se sair aí do rolezão. Ai. Tomar cuidado que vai não cair na piscina, né? Se cair na piscina dá ruim. E bom. Parece que tá tudo redondinho aqui, né? Tomara que sim. Bom. Bora lá. Vocês tão vendo aqui, ó. Que é interno aqui, ó. De qualidade. Coisa nova, coisa fina. Você tá vendo, né? Tô vendo. Coisa nova, coisa nova. Bom. Vamos sair aqui. Já eu volto com vocês pra eu não mostrar a rua, mano. Rapaziada, o bagulho aqui é tão louco, mano. Tipo assim, que dá até um tempo, mano. Tipo de carro ali, ó. Sai tudo, mano. Vai drift, louco. Fala aí. O negócio tá virando lento, hein? Tá, pica, rapaziada. O negócio tá bonitão demais, velho. Tá incrível, né? Tá ligado. E a gasolina sobe mesmo, ó. Tem que tomar cuidado aqui, rapaziada. Os outros carros da Rúbis, se eles batem no Chevette, não sobra nada. Os carros, tá ligado, ó. Ó, assim, vem só, rapaziada. É, ó. É besteira vivo. Está forte, mano. Eu só não entendi porque que ele deu pau, mano. E parou de funcionar na hora que a gente foi lá fazer a brincadeira, mano. Ó, o frendão também tá... Tá uma bomba caramba Tá ligado? Cara, o carro tá assim, galera Acho que hoje dá pra andar, hein, mano Acho que eu vou dar uma diversão, porque Poxa, eu fui lá todo animadão, tá ligado? Pra andar E o carro estragou, mano Complicado, né? Como que eu vou ensinar a minha namorada A pegar e fazer uma direção perigosa nos carros aqui Se ele não tá nem funcionando Nem vocês acham que eu devia fazer isso, mano? Eu acho que seria legal, hein Se não o Andressa pegar e Trazar uns drift aqui, eu só não sei se não vai conseguir, né, mano Opa, entrou uma ré aqui, ó Eu acho que seria uma boa, hein, mano Que louco, o bichão puxi, mano Além, você acha que puxa mais que a Maroc, ou, Bruno? Puxa nada, velho Nossa senhora, puxa nada Não puxa mais que a Maroc? Não, esse Puxa, não puxa? Puxa mais que a Maroc, rapaziada A Maroc é 2.0 Puxa muito mais que a Maroc, mano Tipo... É que a Maroc é mais pesadona, né? Com certeza a Maroc corre mais, né? Que o genete Só que pelo peso dela Ela puxa mais, tá ligado? Pelo peso dela que puxa bem mais De repente, dá o velho O bichão já vem, né, cara Dá o velho, o bichão vem grande O bichão vem, tem que ser tudo mesmo E assim, que nem quebra molinha, ó Frente de mão Então, ó, joga de lado Sai manobra de lado Grifitão, praticamente Que merda, né, gente? Mano, o carro bom do normal, velho Tá estranho só a parada da partida ali mesmo, hein, mano A parada da partida ali tá bem esquisita, viu? Bem esquisitinha mesmo, velho Tá bala o bagulho, tá bala Frente de mão também, ó, tá filé, rapaziada Vocês tão vendo? O show o freit de mão já trava, mano Tipo, na hora O carro ali Mano, eu tô louco pra ele fazer os testes com ele É Mas ele tá saindo muito fácil de trazer Muito fácil mesmo, galera Tá saindo muito fácil de trazer, mano Esse aqui na Aqui na Se for fazer o treino de drift Vai ser bem legal Porque, mano Tem que acelerar, velho Já vai sair de lado Vocês viram que naquele dia lá na Na fábrica abandonada Ele tava saindo bastante também Só que Como lá é bem grosso No chão Acaba dificultando um pouquinho mais E o carro tava fervendo aquele dia Então Agora tem Cê é louco Tá redondinho Tá feio a viatura Entrou ré, mano Você tem que aprender a trocar a marcha direito Esse carro aqui, ó Vem? Mano O bichão tá bala, hein, velho O bichão tá bala Tá ligado? Aham Nossa Telecação padinha Telecação padinha A gente tem que ver Normal, tá ligado Tá ligado? Sim, Luz Mano Tá muito bruto, hein, velho O freio de mão ficou bom também Então Tá bem mais fácil de tocar Tá ligado? O freio de mão bonzinho Naquele pique Ó Você é louco, cachoeira Tá doido, mano A vi tá bruto, mano Tá bruto, bruto, bruto Nossa Esse pedido aqui, ó Já quer sair de lado, tá ligado? Tipo assim Desse que o carro Tipo meio Tá ignorante Assim, rapaziada E Esse pedido sair de boa Ele já tá pedindo marcha Tá ligado? Já tá pedindo Ó Acertando pneu, ó Só acelerei, tá ligado? Já sai Esse pedido Esse pedido é um perigo, mano O pedido Isso aqui é um perigo Ó Tem que trocar os bancos dele agora, rapaziada Porque O banco Infelizmente Derruba você Por conta do Ele não é concha, né? Isso é concha, mano Tem essa, né? Gastar com o banco no GVET Só por causa disso Gastar com o banco no GVET Ó Muito bruto, mano Sério Tá muito ignorante, rapaziada O GVETEIRO tá tipo Diferenciado, mano Pra molir, né? Olha, ele tá puxando Nossa Senhora Olha a buzina Mano, tem que arrumar a buzina dele Ó Um pouco Tá bruto, hein, mano? Você é louco, Cachoeira Mano, o GVETEIRO tá muito bruto, rapaziada Quem sabe nós não aprende aqui Fazer uma rotatóriazinha dessa aqui com ele, hein? Passou? Segurar só firme aqui, senão cai pro outro lado Tô zoando Ó Ele faz a rotatória, mano De repente eu já se puxava, eu achei Eu acho que faz, mano Ah, ele ficou pancado Fala aí Você é doido, mano Fazer o seguinte, rapaziada Ô, tá lá em casa Tô muito cruciando E lá Pra gente ver essa paradinha Do Da partida Tá bem estranho No Paralá Vou abrir o capu Pra gente ver Se a gente consegue enxergar alguma coisa Vamos lá Vamos lá pra casa Deixa o like Se vocês gostaram Que chavetão desse jeito, hein? Beleza? Olha aí, galera Vem lá 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 Muito estranho Só tipo o motor de arranque Fazer aquele barulho Vem aqui Vou desligar ele Vou dar outra partida Pra ver se vai acontecer isso de novo Será? Ó Esse aqui eu acho que é o velho Hã? Velho por dentro Tava todo ferrado, ó Pra vocês verem que ele tá bem velhinho Ó Bem velhinho Ó, desliguei Vou dar outra partida Vamos ver se liga Ó Estranho, né rapaziada? Fala aí Agora já não viu barulho, mano Não sei, tá ligado? Não pode ser, mano Ó Vou dar outra partida Aí, barulhão que faz Tem hora que vai certo Tem hora que não vai Bom O negócio é o seguinte O importante É que o Chevette Voltou pra casa agora De vez, né? Pelo menos Eu acho que demora Uma meia hora Pra quebrar Então dá pra nós Curtir mais meia horinha Com o carro Carrão fodão Eu acho que tá merecendo Um teste das interesseiras Com esse carro aqui, né? Apesar de eu estar namorando agora Dá pra gente trollar Do mesmo jeito, né? A única diferença É que eu não vou poder Levar embora Não vou poder beijar Não vou poder fazer nada Mas trollar as interesseiras E no final falar Que também não dá Porque eu tenho namorada Vai ser bem engraçado Eu acho que Acho que vai dar bom Pensa O Chevetão aqui E o R8 ali, né mano? Pensou? Vai dar um desafio Bom, deixa aí nos comentários O que vocês acham disso Bom, rapaziada Vou encerrando esse vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu E fui